Salve, salve galera! Seja muito bem-vindo ao canal e hoje vai ser treino completo. Boca ideia, é deixar os muscles bonitos, deixar o chip top. Pra quem não me conhece, sou o Douglas FWM e hoje vocês vão treinar em casa usando peso. Assim, esses pezinhos aqui, a gente chama de halteres, a gente vai trabalhar peito, costas, bíceps, tríceps e a ombreira. Eita Douglas, dá pra treinar tudo isso só usando halteres? Só usando isso aqui, simples e fácil. Primeiro, mais simples de tudo, a gente vai usar a flexão. Vou lá, vou usar ele como suporte. Flexão zona, mostra, ó, desci. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Se você não é inscrito no canal, acho que você já tá perdendo tempo e já deve se inscrever. Porque tá dicas, 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 uma mais top que a outra. E com certeza, né, vocês vão colocar o shape treinando em casa, de jeito simples e fácil. Qual foi o primeiro treino? A gente trabalhou flexão usando aqui, né, nossos halteres pra desenvolver mais o quê? O músculo peitoral. Vai dar um estímulo muito diferencial da flexão padrão, porque aqui a gente tá com o músculo totalmente tensionado. A gente tem que sustentar a estabilidade, fazendo com que o peitor não se movimente pra lugar nenhum. E isso tendo uma qualidade maior no desenvolvimento. Segundo movimento, é difícil, mas vocês conseguem fazer. Flexão com remada. Lá vem a dificuldade, mas vocês conseguem fazer. Vai com calma, vai tranquilo, porque dá super certo. O segredo desse movimento. Abre bem a perna pra dar estabilidade. Desceu, subiu. Remada. Um. Um. Desceu. Dois. Dois. Três. Três. Quatro. Quatro. Cinco. Cinco. Seis. Seis. Sete. Sete. Oito. Oito. Nove. Nove. Dez. E dez. Nesse movimento, a gente vai trabalhar tanto ombro, tríceps, peito e costas. Vai ser um treino completo. Ah, Douglas, você tá fazendo aí fracionado. Você consegue explicar pra mim quantas séries eu devo fazer somente no final do vídeo. Eu vou explicar. Não se deu pra cansar, hein? Me cansa. Eu vou explicar como tirar é de sério. O jeito legal você poder tá fazendo. E com certeza, né? Deixar aquele shape. Monstro assim. Do jeito simples. Fácil. E divertido. Treinando em casa. No parque. Ou em qualquer lugar. Terceiro movimento. Que a gente vai trabalhar agora. Bíceps. Nosso famoso rosca direta. Aqui, ó. Vou trabalhar hoje. Rosca martelo. Fazer a parte maior do bíceps. Um. Um. Dois. Dois. Três. Três. Quatro. Quatro. Cinco. Cinco. Você pode também fazer conjugado, ó. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez movimentos. Qual é a diferença desse movimento pra rosca direta normal? O martelo, hein? Trabalha toda essa conjunção aqui do bíceps. Pegando uma fração do tríceps. Fazendo com que o braço fique enorme. Aquele desenho. Esse desenho aqui. A gente faz com uma outra forma. Só que a gente vai usar um segredinho pra deixar esse treino mais top. Pô, Douglas. Tô gostando das dicas. Então comenta aí embaixo o que você gostou. Deixou de gostar. Já chama seu amigo pra treinar com você. Se tem peso em casa, não tem desculpa, né? O shape vai vir porque você tem a qualidade. Tem um treino. Agora é só montar e treinar. Então aqui a gente vai trabalhar coice conjugado com bíceps. Mas primeiro vamos aprender o coice. O que é o coice? Você vai ficar curvado, ok? Vai dar uma jogada lá atrás, ó. Desse jeito. Foi com dois braços pra se tornar mais simples. Então, ó. Puxa aí. Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Estica lá, ó. Estica. Oito Estica o braço, ó. Mais uma Dez Eu vi que você dá uma esticadinha lá atrás. Pega bem o tríceps, né? O tríceps, a jogada é justamente essa. Quando você joga lá atrás, você vai usar essa parte da mão pra impulsionar o levantamento do peso. Fazendo com que o tríceps ative muito mais usando o halteres. Mas Douglas, é difícil esse movimento e dói muito. É isso mesmo. Ele é difícil e dói muito. Vai pegando as dicas que vai ser o grande diferencial pro desenvolvimento do músculo de vocês. Agora, aquele conjugado monstro. Que é o quê? A gente vai trabalhar tríceps e bíceps. E um Vou pegar o peso. Aqui, ó. Vou começar. Rosca, normal. Descendo, ó. Jogando no coiso. Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E estica lá atrás, ó. Dez movimentos. Simples, fácil. Trabalhamos hoje já. Peito, costas, bíceps, tríceps. Falta mais do que, Laís? O que você acha? Ih, deixa eu pensar. Ombro a gente já fez também, né? Não, ombro não. Não? Eita, então vamos no ombro. Vamos fazer ombreira. O ombro tem duas conjunções que a gente consegue desenvolver legal. Uma, trabalhar trapézios. Que é a nossa parte de ombro junto com trapézio. E o outro somente o ombro isolado. É bem completo, né? Pra trabalhar nosso ombro na frente, ó. Trazendo o cotovelo. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Simples, fácil, né? Isso mesmo. Se eu quiser trabalhar meu trapézio, como é que eu vou fazer, ó. Vou curvar, vou ficar um pouco de lado pra vocês verem. Curvei, ó. Mesmo movimento. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Bacana, não sabia que esse também dava pra tornar o trapézio? Dá também. Eu vou ficar onde costa, porque ela pegou mais de lateral. Você conseguiu ver o músculo trapézio? Eu vi um pouco, mas faz de novo pra gente ver. O que é o músculo trapézio, pra poder entender. Porque eu tô falando que a gente vai fazer novamente. A câmera, ela ficou num ângulo que não tem utilidade pra vocês entenderem o que é o músculo trapézio. É isso aqui. Então eu vou ficar mais de costas. Perfeito. Por fazer o mesmo movimento curvado, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Deu pra ver o trapézio pegando? Deu, deu sim. Então a grande jogada é essa, galera. O movimento normal em pé, que vai desenvolver muito mais nosso ombro, não vai pegar tanto o trapézio. Mas na hora que a gente dá aquela leve curvadinha, a gente consegue ativar mais os músculos de trás. E isso, forçando o trapézio a trabalhar um pouco mais. E é isso, família. Eu espero que vocês tenham curtido. Espero que esse vídeo seja útil pra você e pra mais pessoas. Compartilhem, comentem. E dúvidas sobre treino, vai jogando aí embaixo. Que eu vou trazendo sempre conteúdo novo pra você e pra toda a família FWM. E com certeza, né? Forte abraço pra família. Forte abraço pra galera do Push-Ups lá, que é o nosso grupo monstro. Forte abraço pra toda a galera do FWM. Pra quem tá chegando, seja muito bem-vindo. E FWM, como sempre. É pisadérrimo. História.